Não vai ser a guitarra, espinato. Apaixona essa galera, vai. Vamos lá. Não sei o que eu vou por mim. Quais as armas que vão dar, pra fazer seus enganos? É, Bibi, pega o máximo. É, Bibi, pega o máximo. Mas não só. Pega o máximo, joga a mão pra cima, manda, quando ele diz. Me pede, pega o máximo. É! Me pede, pega o máximo. Não sabe que eu sou. Tem que eu estou. Agora estou sofrendo. Me pede, me risca de amor. Se faze, quando já tenta, não sabe que eu sou. Me pede, me pede. Não sabe que eu estou. Eu estou. Me pede, me pede. É, Bibi. Viver e me disca de amor Que quase não me alimenta Nossa amiguça me custou Agora estou sovendo Viver e me disca de amor Agora estou sovendo Viver e me disca de amor Viver e me disca de amor Viver e me disca de amor